Lá, 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 lá... Eu não vou brigar mais com você Só porque não quer me atender Sei que um dia você vem Pedir algum favor também Eu farei o mesmo com você Eu não vou brigar mais com você Não quero tirar o seu prazer Você não quer passear Dizendo que vai descansar Não vou nessa história, pode escrever Você tem o direito De sair com quem quiser Mas não tenho o direito Da verdade esconder Eu não vou brigar mais com você Só porque não quer me atender Sei que um dia você vem Pedir algum favor também Eu farei o mesmo com você Eu não vou brigar mais com você Não quero tirar o seu prazer Você não quer passear Dizendo que vai descansar Dizendo que vai descansar Não vou nessa história, pode escrever Você tem o direito Você tem o direito Eu não vou brigar mais com você Eu não vou brigar mais com você Só porque não quer me atender